Sou o Brett Metzels. Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada. Meu carro derrapou e fui parar no laboratório, onde se realizava uma grande experiência. Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Case, tornando a mim e meu carro uma só pessoa. Incrível! Sou o turbo mesmo! Numa distribuição Turner International, Turboman.